é histórica e ela se apresenta de cada vez de uma maneira mais abundante. E de que forma se apresenta essa tecnologia digital? Seria nessa forma que eu apresento aqui para vocês, com microcontroladores e sensores que a gente conduz na direção que a gente acha importante e monta os sistemas? Ou seria normalmente mais de uma maneira pronta, que chega na nossa mão e a gente sai usando como usuários e não tem uma capacidade grande de intervir nesses sistemas? Infelizmente, normalmente ela se apresenta dessa outra maneira, dessa maneira mais fechada para a nossa intervenção, e isso tem impactos muito fortes no monitoramento ambiental. Se a gente pega, por exemplo, o caso aqui do Brasil, o monitoramento meteorológico feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vai ter uma rede de monitoramento, aqui a gente olha a região sul do Brasil, e talvez numa primeira vista a gente pense, olha, tem bastante estação aqui. Mas depois se a gente começa a pensar um pouco mais de cuidado, a gente olha que uma cidade como Porto Alegre, com mais de um milhão e meio de habitantes, a gente vai ter apenas uma estação meteorológica cadastrada no Instituto Nacional de Meteorologia. Para a nossa sorte, está aqui do ladinho, Jardim Botânico, se a gente quisesse entender esse microclima, talvez estivesse ok. Mas para quem está no extremo sul da cidade, quem está na região metropolitana, em que a gente não vai ter outras estações. Então, certamente isso é insuficiente, e a gente começa a ver alguns efeitos disso. Por exemplo, em 2016, a gente teve aqui em Porto Alegre uma tempestade de ventos históricas, que derrubou milhares de árvores, e a gente não tem o dado da velocidade do vento no olho, digamos, daquela tempestade, porque não foi na região onde a estação meteorológica estava instalada. Foi lá, digamos, próximo ao Guaíba, no bairro Menino Deus e arredores. Então, isso começa a ter subprodutos negativos, e de fato, pensas, por exemplo, nos profissionais do Inmet, será que eles não gostariam de ter um monitoramento ambiental mais efetivo, mais eficiente, então que eles pudessem entender melhor essas situações de desastre, e pudessem fazer melhores previsões? Certamente, a resposta é sim. Mas, o problema é o caráter dessa tecnologia. O que impede que isso seja possível é o caráter da tecnologia. Essa tecnologia se caracteriza por uma tecnologia proprietária, fechada, importada muitas vezes lá do norte da Europa, a custos exorbitantes da ordem de dezenas de milhares de reais cada estação, e com um custo de manutenção altíssimo, magnificado justamente por esse fechamento de conhecimento, então as pessoas não, nem os próprios profissionais Inmet, têm um conhecimento completo daquela tecnologia. Isso impossibilita, inclusive, uma dificuldade de disseminação para outros meios que não vão conseguir arcar com nenhuma estação, ou aproveitar ela para outros fins. Mas, será que essa é a única maneira de fazer o monitoramento ambiental? Então, a gente tem uma inspiração de que pode ser, sim, diferente. Então, 2011, Fukushima, Japão. Um terremoto causou um maremoto que atingiu uma usina nuclear e espalhou material radioativo por toda uma região. As pessoas não sabiam onde era seguro e onde não era seguro de se estar. E foi assim que aconteceu um dia no Japão. Um dia, no Japão, uma tremenda explosão causou uma convulsão em toda a nação. Misto de forçada natureza com incompetência humana, criou-se um cenário de confusão e drama. Agora, o material radioativo é o inimigo, e ele não pode ser percebido por nenhum dos nossos cinco sentidos. Chegou um pessoal bem descolado, dizendo que a moda agora está tudo hackeado, com o índice da radiação monitorado, mandando uma série de dados, desenvolveu-se uma alternativa aos distribuídos pelo Estado. Com o monitoramento cidadão da radiação, devolveu-se a clareza ao povo de Fukushima e de todo o Japão. Fazendo agora e sem deixar isso para amanhã, desenvolveu-se um exemplo de projeto de ciência cidadã. É de ciência cidadã. De cidadão para cidadão é a ciência cidadã. E é de ciência cidadã, que a gente está falando quando a gente fala do caso do SafeCast em Fukushima, em que os cidadãos saíram monitorando, então, com equipamentos de tecnologia livre, a radiação ionizante, e mapearam isso, e mandaram numa plataforma online, onde as outras pessoas podiam saber onde era seguro e onde não era seguro de se estar. E a ciência cidadã é tal qual a Genkidama, que o super-herói Goku utilizava na série Dragon Ball Z para derrotar os grandes vilões que ameaçavam a Terra. E se na Genkidama as pessoas contribuíam com o seu recurso, que no caso era a energia de vital, e faziam então com que a Genkidama ficasse mais forte e atingisse o objetivo de derrotar o vilão, atingir o objetivo do projeto, na ciência cidadã a gente tem um processo científico que poderia ser feito por um grupo restrito de pessoas e que se expande para uma comunidade. E a partir disso ganha força dessa comunidade. E com isso as pessoas doam seus recursos, que podem ser, por exemplo, pontos de coleta, ferramentas que elas instalam, equipam e se somam nesse monitoramento. Então, com essa inspiração, vinda lá de Fukushima, 2011, no Japão, o SafeCast, a gente veio plantar uma semente aqui no outro lado do mundo, no Brasil. Então, as estações meteorológicas modulares são um projeto justamente com essa finalidade de fazer um monitoramento ambiental baseado em ciência cidadã, integrando diversas metodologias de novos paradigmas de disseminação do conhecimento, de uma maneira então de emancipação do conhecimento tecnológico. Então, com isso a gente junta vários mundos que a gente acredita que tem muita potência e que às vezes não andam juntos. Então, desde as tecnologias livres, combinando hardware e software, e quando a gente fala disso, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer, então, uma documentação aberta, disponível para as pessoas entenderem aquele conhecimento, estudarem, e com licenças permissivas que garantem explicitamente as liberdades que a gente acredita que são importantes, como o uso, estudo, modificação e distribuição. Para além disso, o processo é feito como ciência aberta, então, com um processo científico aberto para que Pares e a comunidade em geral e todo o público possam, então, fazer um escrutínio disso através de cadernos de laboratório aberto e dados disponibilizados em domínio público, junto com a distribuição como um recurso educacional que pode ser usado, então, em ambientes escolares e universitários e com essa metodologia de ciência cidadã. Então, com comunidades que colaboram com pontos de medida e se beneficiam disso. Então, com isso, a gente tem um novo conceito, que é justamente o conceito integrador, que a gente trabalha ali no Centro de Tecnologia Acadêmica, que é o de hiperobjeto. Então, a gente traz a parte de hardware aberto e livre junto com o software livre e documentação livre. Então, a gente tem uma tecnologia, um objeto, em que todos os links para fazê-lo são links que não estão quebrados, são links que garantem essa liberdade do conhecimento. Então, a ideia é que tenha toda essa fluidez para que a gente possa ter garantia de liberdade em todas as escalas. Mas, para a gente fazer, então, todas as ferramentas que constituem isso serem também livres, a gente precisa, então, mostrar um pouco sobre cada um dos elementos. Antes disso, deixa só eu mostrar o solo fértil em que a gente foi plantando, então, essa árvore, colocando essa semente das estações meteorológicas modulares. O projeto já tinha um pano de fundo, um background, então, em atividades educacionais no CTA Junior, que é um braço do CTA, Centro de Tecnologia Acadêmica, no colégio de aplicação, em que os próprios estudantes, então, iam fazendo atividades educacionais juntas, relacionadas às estações meteorológicas, e, então, promoviam engajamento nesse sentido. Além de diversas oficinas, que a gente já fazia até aqui no FIS, em outras situações. A plataforma já estava bem estabelecida de dados das estações meteorológicas modulares disponibilizadas em domínio público. e essa foi uma plataforma que vem nos ajudando também a fazer pesquisa com o projeto. Mas, falando aqui do lugar do FIS, é importante ressaltar que essa plataforma ainda não está robusta o suficiente e a gente sempre pede colaborações para quem quiser, então, contribuir com o projeto para a gente robustecer essa plataforma ou, então, a gente pensar em soluções para contribuições para fazer isso, porque, assim, eu acredito que o projeto vai ganhar mais força ainda. Então, aqui a gente tem um mapa onde a gente pode georreferenciar as estações e aqui seriam as sequências temporais que a gente pode olhar visualmente dos dados. Então, esse era, digamos, algo que já vinha sendo ao longo de alguns anos do projeto trabalhado, esse solo. E, com isso, então, o que faltava era a gente plantar, de fato, a árvore. Então, muito do meu trabalho no mestrado, agora que foi concluído há poucos meses, foi justamente, digamos, estruturar essa árvore para que ela pudesse nascer. E como que isso foi feito? Então, com insumos e um manejo baseado em tecnologias livres. Então, a gente utilizou de sistemas embarcados como o Arduino, para fazer as medidas e do NodeMCU, para a gente fazer a comunicação Wi-Fi com o servidor. Então, dois hardwares abertos e livres. Os softwares utilizados também na dimensão de software é importante a liberdade. Então, no ponto de vista do projeto e desenvolvimento, o CAD foi utilizado, o CAD de circuitos eletrônicos. Então, foi utilizado para fazer o desenho da placa de controle das estações. O flat cam foi usado para fazer, então, a conversão para o formato que a máquina de fabricação reconhece. E o Universal G-Code Sender foi usado para a operação dessa máquina. E os próprios, digamos, softwares para utilizar a estação depois de pronta, como os firmers de ambos os microcontroladores. E o software do servidor de dados são também software livre. Para além disso, estamos falando de árvore. Então, em termos de botânica, temos o nosso bote das estações meteorológicas modulares. E que a gente vai estar falando que é uma outra maneira de a gente estar interagindo, pensando um pouco nessa interação diversa que esse projeto pode ter com diferentes indivíduos, comunidades e agentes. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse chatbot amanhã, na sala 1, a 1h da tarde. Uma palestra mais específica sobre essa questão do bote. Então, quem quiser participar, por favor, também participe. Em termos de fabricação, então, foi usada a infraestrutura de laboratórios de fabricação, principalmente no Centro de Tecnologia Acadêmica. Então, com máquinas de fabricação digital, bancadas de trabalho e ferramentas manuais, no que a gente também concebe como a bancada de hiperobjetos. Juntamente aos softwares, essas ferramentas físicas também nos ajudam a fazer, com ferramentas livres, uma ferramenta livre, que garante que ela é um hiperobjeto. Aqui a gente vai ter a frezadora PCI João de Barro usinando a placa de controle das estações meteorológicas modulares. Então, em termos de laboratórios de fabricação, a gente teve também uma participação na residência Hacker, no ano passado, em que cinco projetos do Brasil foram selecionados para participar da residência, e a estações foi um deles. Lá a gente teve, então, um avanço bem significativo do projeto, e lá contava também com uma infraestrutura de laboratório de fabricação. Para fabricar, de fato, e montar as estações, a gente utilizou os métodos colaborativos, como os encontros de fabricação colaborativa, para a gente montar, fabricar a placa de controle, e os mutirões das estações meteorológicas modulares, para a gente, então, montar e instalar essas estações. Então, a ideia dos encontros de fabricação, então, a gente passar por cada uma das etapas com uma metodologia que pode servir como um recurso educacional para ser usado nos diferentes níveis de ensino, e os mutirões também um recurso nesse sentido, e também com uma participação da gente olhar para o local específico e planejar coletivamente como que a gente vai fazer essa instalação, e a partir disso, fazer a montagem e instalação da estação. Do ponto de vista de ciência aberta, a gente tem a plataforma de documentação, que é onde a gente garante a abertura do hardware e da tecnologia de maneira geral, e decreta a sua liberdade. Então, a gente tem aqui o site do CTA, a instância do Chile Project, um software para gerenciamento de projetos livre, e lá a gente vai ter tarefas, wikis e fórum, onde a gente vai, então, disponibilizar esses cadernos de laboratório de maneira aberta, e também a gente tem uma plataforma para colocar os dados do projeto de maneira aberta. Então, a gente pode acompanhar aqui um pouco como foi, então, a árvore que se formou e foi plantada, esse é o primeiro protótipo lá em São Paulo, na residência Hacker. E para quem ainda não consegue visualizar muito bem, está aqui, eu ajudo. Essa foi a árvore, então. E essa árvore, ela é composta por diferentes elementos que a gente pode olhar com um pouquinho mais de atenção. Então, principalmente, a gente vai ter duas estruturas principais no ponto de vista de hardware. A estrutura mecânica, que compõe tudo isso que a gente está enxergando, e ali dentro, da caixa estanque, ali onde a gente tem a flecha apontando, a gente tem a placa de controle e, digamos, toda a parte elétrica das estações. Então, essa é uma placa de controle MM memória, aqui a gente tem ela mais de pertinho, e ela é, digamos, o elemento central do sistema de eletrônica, em que a gente vai ter ela juntamente com os sensores que são utilizados e o sistema de alimentação das estações. A utilização, então, foi de sensores acessíveis. A gente buscou sensores de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e luminosidade para esse primeiro momento, buscando uma estrutura de modularidade. Então, a ideia da estação ser modular é justamente possibilitar que as pessoas adaptem para diferentes situações. E isso atinge também a dimensão dos sensores, que a gente pode tirar e colocar com o máximo de facilidade que a gente consegue garantir até agora. E a acessibilidade dos materiais, os métodos de fabricação e dos custos foi sempre uma coisa que norteou ou orientou o trabalho. Então, olhando mais de perto para a placa, vou passar um pouquinho só para entender o que compõe essa placa, que, digamos, é um elemento central. A gente vai ter o circuito de alimentação dela, um relógio para a gente marcar o tempo, então, da nossa estação, aqui um conector para sensor de pressão atmosférica e temperatura, módulos I2C extras para a gente conectar novos sensores, sensor de luminosidade aqui, módulo microSD para a gente fazer um backup dos dados, a gente vai ter a plataforma de comunicação Wi-Fi ali no meio, o NodeMCU, e lá um conector também para o sensor de umidade relativa do ar e temperatura. Ainda teria ali os módulos extras, analógicos e digitais, e a gente ainda teria aqui embaixo o Arduino, que não aparece na foto, que é quem realiza, de fato, as medidas. Então, analisando o processo que foi feito, a gente teve, então, um custo para fabricar essa placa de R$ 151,50, e um sistema eletrônico completo, contando mais os sensores, a gente teria, então, um custo de R$ 220. A etapa crítica que a gente considera, do ponto de vista de acessibilidade, é justamente a usinagem da placa. A gente utilizou uma ferramenta livre, que é a pesquisadora João de Barro, para fazer isso, mas esse tipo de ferramenta de usinagem ainda não está amplamente disseminada no Brasil, então, isso ainda pode se configurar como alguma barreira. As demais ferramentas de fabricação são bastante corriqueiras, e custam da ordem de R$ 150. É possível que até já tenham disponíveis em escolas, as oficinas, ou mesmo na casa das pessoas. E o tempo aproximado de fabricação é de 17 horas, o que pode ser considerado também uma barreira, mas se a gente pensa num ponto de vista que são atividades educacionais, também pode ser considerado um potencial, então, de diversas horas de aprendizado. O método, então, colaborativo de fabricação, dos encontros de fabricação colaborativa, foram montados, então, essas duas placas ao longo de nove encontros de fabricação colaborativa, com nove participantes, 1,78 participantes por encontro, e, digamos, a participação foram de colaboradores e entusiastas do CTA, que são estudantes de graduação e pós-graduação, da área de Química, Física, Engenharia Física, Ensino de Física, Assessoramento Remoto e Biologia. A gente teve uma diversidade de engajamento, pessoas que participavam apenas de uma atividade que interessava mais ela, de algum conhecimento específico, ou, então, pessoas que participaram de quase todo o ciclo e não têm um conhecimento quase que total dessa placa. Então, foi um método bem interessante para a gente ver essas nuances também. Aqui a gente pode ver como foi. Aqui a gente tem a primeira parte, que é só a conversão dos arquivos do circuito para a linguagem que a máquina reconhece, então, ali no CTA. Aqui a gente tem depois a parte da usinagem, os estudantes acompanhando a usinagem na fresadora João de Barro. Aqui depois ela tendo sido realizada com sucesso, o que é muito importante. Depois horas e horas de solda, que também foram bem sucedidas. E, por fim, então, a gente tem uma montagem dos cabos dos sensores. E, por fim, a configuração da placa. Isso tudo depois disponibilizado como um recurso que as pessoas podem utilizar em outras situações. Para além da eletrônica, a gente vai ter a parte da mecânica, que é composta da estrutura de sustentação, a caixa estanque, que protege a parte eletrônica, o abrigo dos sensores, que protege eles, de fato, e o sistema de fixação, que seria como as nossas raízes da árvore, para a gente prendê-la no lugar. A gente também teve cuidado para a questão nessa parte mecânica de resistência, de modularidade também, e de acessibilidade também dos materiais, métodos de fabricação e custos. E o nosso resultado, então, foi essa estrutura mecânica, em que a gente consegue garantir que ela é modular, porque a gente utilizou, então, uma estrutura de perfil de modular de alumínio estruturado, com peças de acrílico, com diferentes encaixes, que fazem com que a gente possa montar essa estação com diferentes geometrias. Os materiais também são acessíveis e de baixo custo. Os processos de fabricação também são acessíveis e de baixo custo. Então, do ponto de vista mecânico, isso foi muito mais fácil. E o custo total foi de R$ 196,00. E o custo das ferramentas para a gente fabricar foi de R$ 300,00. Mas, no caso, um dos elementos mais caros é uma mini-retífica, que é possível que isso já tenha disponível ou seja fácil de conseguir por um outro custo que não seja de adquirir a máquina. O tempo aproximado de fabricação é de sete horas. Alguns elementos ainda não estão plenamente contabilizados, como, por exemplo, o abrigo meteorológico. A gente tem algumas soluções sendo desenvolvidas de baixo custo e estudadas. Mas, no caso, aqui, em outras estações, a gente utilizou um abrigo profissional que já estava pronto. Então, claro, esse refinamento da estimativa do preço ainda segue, mas isso aqui é uma estimativa base bem razoável. Então, aqui, entendendo os elementos, a gente vai ter as raízes ali, a fixação com o cabo de aço juntamente, a gente vai ter um tronco central e os galhos. No tronco, a gente vai ter, então, a caixa estanque, que é onde fica a parte eletrônica, e lá nos galhos, a gente vai ter os abrigos que a gente vai ter os sensores dentro. Então, tem o abrigo de luminosidade e o abrigo meteorológico, onde vai ter o sensor de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, eventualmente. E, assim, a gente partiu para, tendo a árvore pronta, a gente partiu para o plantio. A gente partiu para a plantação dessas árvores e a gente, então, fez o primeiro mutirão das estações meteorológicas modulares em um ambiente externo, do CTA, justamente por acompanhamento cotidiano do grupo de desenvolvimento. E aqui a gente tem, então, o modelo trepadeira, foi utilizado porque a gente montou naquele muro que eu estava mostrando. e aqui tem um esboço de como foi esse projeto. E, a partir de então, a gente partiu para a montagem das peças, com quatro participantes nesse mutirão, 2,67 participantes por dia, então, com um dia a gente fez essa preparação. Seis dias de montagem e a documentação, como eu estava falando da questão dos cadernos de laboratório aberto, está na tarefa 484 lá do site. Então, aqui, digamos, etapas de planejamento. Então, montagem, resultaram num custo de R$ 405,00, daí da estação comum todo, nesse caso específico, em que a gente, então, montou e chegou ao resultado de uma implementação de alimentação pela rede elétrica, nesse caso, e com conexão Wi-Fi pela própria rede do CTA. em que, então, a gente conseguiu plantar a nossa MM-Ora Pronobe CTA. Então, é a nossa trepadeira, planta alimentícia não convencional, uma panc, então, de potencial nutritivo enorme, mas ainda não muito explorado. E aqui a gente chegou, então, nesse resultado, ficamos bastante satisfeitos, da nossa primeira árvore plantada, no caso, uma trepadeira. E aqui a gente tem a plataforma do site, então, com os dados dessa estação. e aqui a gente pode acompanhar os primeiros dados dela numa sequência temporal. Então, depois desse primeiro plantio, a gente partiu para um novo plantio, então, no segundo mutirão das estações meteorológicas modulares, junto ao IMET, aqui atrás, no Jardim Botânico, justamente para a gente ter uma comparação com uma referência oficial de estação meteorológica, dessas que eu estava explicando para vocês antes. E aqui a gente teve um outro projeto, então, com um modelo, então, como não era fixação no muro, era uma fixação no solo. Então, a gente teve um outro modelo, em que ela tinha uma base na própria terra. Nesse caso, teve uma participação de três participantes, dois participantes por dia. Também a documentação está na mesma tarefa, 484, de como foi esse mutirão. Quatro dias, então, de montagem. Mesmo com uma maior complexidade, a gente conseguiu baixar bastante esse tempo, porque a gente foi ganhando, então, experiência na questão dessa metodologia de mutirões. e a alimentação, nesse caso, se dá pela bateria e a Wi-Fi é roteada pelo celular, por um celular que está, então, ali próximo à estação. Então, aqui a gente montou, na dependência do Instituto Nacional de Meteorologia, a um custo de 581 reais. No caso aqui, está sendo contabilizado quase tudo, mas tem alguns elementos que ainda não estão contabilizados, como a placa solar e o controlador dessa placa, da energia, da bateria e da placa. E, então, é uma... Digamos, ainda tem algumas questões a serem incluídas nesse orçamento, mas, com certeza, a escala e a ordem que a gente está falando são extremamente razoáveis. Então, tem apenas uma pequena flutuação possível. Então, ao longo desses dias, a gente montou e passou a instalar, então, nossa estação lá no Instituto Nacional. Então, concluímos com a montagem da nossa MM Butiá e Net. Então, uma árvore que nos dá uma segurança, justamente com esse nosso fruto nutritivo, de que a gente está tendo uma referência segura de como ela corresponde com relação a uma estação oficial. Então, ela vem nos trazer essa segurança. Então, no caso, a gente tem aqui os dados dela, também na plataforma online. E aqui a gente pode acompanhar ao longo do tempo os dados. Então, o grupo ficou extremamente satisfeito com a montagem. É muito importante no final a celebração. É um momento importante. E os frutos disso, a gente começou já, então, a coletar no mestrado. Então, já foi feita uma primeira análise, que é justamente uma dessas questões que a gente tem que ter atenção. A gente está falando, então, de tecnologias livres, a gente está falando de tecnologias acessíveis e ciência cidadã. A gente tem que também saber, então, verificar a qualidade desses dados. E no caso, a gente está falando principalmente da qualidade da resposta dos sensores que a gente vai estar utilizando, porque, digamos, a infraestrutura da estação é basicamente o que viabiliza que a gente utilize esse tipo de sensor muito mais acessível, mas a resposta é principalmente justamente pela resposta do sensor. Então, a primeira análise que a gente fez, então, foram 14 dias de dados comparados entre MM, e a estação oficial do IMET. Então, a gente teve, no caso da estação oficial do IMET, medidas registradas no começo de cada hora. E na boot-A, então, a gente tem medidas instantâneas registradas a cada 30 segundos. A gente configura e eu configurei para que justamente tivesse essa medida com um pequeno espaço temporal até para a gente acompanhar questões de bugs e problemas que dessem com a estação. Então, a gente teve que fazer algumas operações para comparar esses dois conjuntos de dados. E no final, a gente teve, então, 338 medidas de três parâmetros diferentes sendo comparadas. No caso de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Então, eu mostro para vocês brevemente os frutos, os dados desse trabalho. E a gente tem aqui uma comparação, por exemplo, das medidas de temperatura. A gente vai ter nas estações dois sensores, DHT-22 e BMT-180. E se a gente olha a questão da média ficou muito próxima, então 24,52 para a estação oficial e para a MM também ficou muito próxima, então 24,54, 24,57 graus Celsius. E também o desvio padrão, a flutuação aí foi muito próxima. Se a gente olha por recorte de média, por faixa temporal, por faixa horária, a gente vai ter também uma resposta muito próxima ao longo de todo o intervalo. Depois a gente teve também comparações de correspondência, correspondência, correlação entre os dados das estações e do Instituto Nacional de Meteorologia. E no caso do DHT-22, a correspondência foi quase ideal. Então é bastante surpreendente até, positivamente, que a resposta tenha sido tão boa no caso do sensor de temperatura. No caso de umidade relativa do ar, o cenário não é o mesmo. A gente pode ver que tanto em termos de média, de desvio padrão e do recorte de média por faixa temporal, a gente tem uma diferença bem grande. De fato, a gente consegue observar que a umidade relativa do ar é um parâmetro bem complicado, a gente está fazendo medidas. E no caso, a gente observa pela comparação, inclusive entre as duas medidas que a gente tem do Instituto Nacional de Meteorologia, que são as estações automáticas e as manuais, que entre elas já há uma divergência muito grande. A gente analisou para esse intervalo e a gente chegou a ter diferença de 15% na medida de umidade relativa do ar. Então, não é uma desculpa, no caso, claro, certamente há alguma dificuldade nas medidas do sensor DHT22, que é utilizado, mas a gente tem uma dificuldade mesmo, de maneira geral, em fazer medidas de umidade relativa do ar. É um parâmetro desafiador. Em termos de pressão atmosférica, a gente teve uma correspondência bem alta entre as duas respostas, a gente tem apenas um pequeno offset, mas que está dentro da acurácia do sensor, então está tudo certo. Tanto em termos de medidas médias ou desvio padrão e de recortes por faixa de horário, a gente teve uma boa resposta com o sensor de pressão atmosférica. A gente fez algumas comparações também em termos da taxa de amostragem, a gente tem aqui então a diferença, por exemplo, dos registros da estação oficial que faz uma medida a cada uma hora e com as estações que a gente conseguiu configurar para medir a cada 30 segundos, a gente consegue ver com muito mais detalhe as flutuações dos parâmetros meteorológicos, no caso aqui de temperatura para o dia 2 de fevereiro desse ano. Aqui também a gente fez uma pequena comparação entre os dados da M&M Butiá e da Hora Pronobis, pegando um pouco das nuances que cada uma mediu nesse dia, só vendo um pouco essas nuances do que a gente realmente espera que essa rede possa nos fornecer então de frutos e de novas riquezas que a gente comparar então de regiões próximas na cidade, diferentes dados, diferentes estações. Então, esses frutos a gente espera e a gente acredita que podem beneficiar várias pessoas e várias comunidades e no caso a gente pretende que essas estações elas passem a ser um instrumento que não seja simplesmente adquirido e utilizado pela comunidade, mas que essas comunidades escolares possam entender os conhecimentos, os elementos que fundamentam essa estação e a partir disso possam cultivar uma árvore, de fato, e que essa árvore se reverta em frutos para essa comunidade e que se reverta em frutos para todos nós porque esses dados vão estar em domínio público e no caso imagine que a gente forme então uma floresta com estações meteorológicas de diferentes escolas que vão estar se tomando nesse monitoramento ambiental cidadão, esse monitoramento ambiental colaborativo. E o caminho que a gente acredita para erguer essa floresta é um guia de comunidade das estações meteorológicas modulares que são justamente esse conjunto de recursos educacionais abertos, disponíveis para que isso possa ser utilizado desde o ensino fundamental e médio até o ensino técnico e superior para que se possa então entender os elementos de fabricação da placa de controle, os elementos que compõem a estação e como é o seu processo de montagem e manutenção. Então, compreendendo ela de uma maneira total. E a ideia então desse guia é que ele é composto de algumas etapas, então a gente tem no primeiro momento um ciclo de três oficinas para entender a tecnologia embarcada utilizada no projeto, então é um ciclo que dura aí de sete a dez horas em três atividades e depois a gente tem uma parte um pouco mais desafiadora que são as atividades orientadas para fabricação de placa que foi o que a gente fez como encontro de fabricação colaborativa de dezenove a vinte e duas horas esse processo e depois a gente tem por fim então as atividades para montagem e instalação da estação que foi o que a gente implementou na maneira de um mutirão das estações meteorológicas modulares que a gente vai ter de dez a quinze horas de duração então no caso para a gente implementar esse guia de comunidade esses ciclos de atividades essas atividades educacionais a gente busca fazer isso como projeto e também a gente tem uma iniciativa que apoia e que fortalece o projeto que é uma iniciativa derivada do CTA que é a EIT a escola itinerante de tecnologia cidadã hacker é uma iniciativa para promover emancipação tecnológica que foi vencedora do edital Mozilla Mini Grant 2017 no ano passado sendo a única vencedora do sul global desse edital que tem justamente o foco de promover a alfabetização tecnológica e uma internet mais saudável então a gente vem levando essas atividades para escolas justamente promovendo esse conhecimento desses elementos que compõem o projeto mas que também podem servir de uma maneira mais geral e a gente tem inclusive algumas atividades complementares daquele ciclo de três oficinas para a gente entender ainda mais elementos e aqui a gente tem então ali a gente tem uma montagem de primeiras luzes sendo acesas pelos estudantes e aqui a gente já tem também estudantes conseguindo montar algumas partes da estação meteorológica numa protoboard então muito mais já bem satisfeitos a gente tem o site eitia.org e amanhã a gente vai estar falando da EIT na sala 1 a 1 hora da tarde quem quiser acompanhar então a EIT é uma iniciativa derivada do CTA o Centro de Tecnologia Acadêmica que tem diversos projetos na área de hiperobjetos tecnologias livres essa integração dessas metodologias emancipatórias e o CTA ele tenta ele busca ele promove uma colaboração num sentido mais amplo globalmente a gente vai ter um movimento social que é justamente para tornar o hardware aberto para a ciência o BICO até o ano de 2025 e o GOSH esse movimento social que integra diferentes realidades diferentes comunidades indivíduos se soma justamente para a gente fazer com que essa tecnologia esteja cada vez mais presente em termos de diversidade também para que possa ser conduzida por diferentes comunidades diferentes interesses e no caso a gente tem o mapa do caminho o roadmap que justamente aponta ações para a gente fazer isso até 2025 e a gente tem não só um objetivo mas fundamentos que foram feitos também fundamentados no manifesto do GOSH em que a gente quer justamente que tenham cada vez mais respeito à diversidade à equidade na participação no movimento das tecnologias abertas e livres para que a gente tenha um impacto realmente mais positivo na sociedade então os encontros as pessoas são selecionadas com critérios de diversidade de gênero étnico e geográfico então para a gente ter cada vez mais a tecnologia sendo conduzida por grupos mais diversos e que se beneficiem mais pessoas então o roadmap ele apresenta diversos pontos para a gente então aprender apoiar e crescer o movimento de tecnologias abertas e livres eu ressalto apenas aqui a questão de licenciamento de hardware aberto e livre de aumentar o tamanho da diversidade da comunidade aumentar a distribuição dessas tecnologias livres que são contribuições diretas que o projeto das estações meteorológicas modulares dá no sentido do roadmap então para além de uma realidade global a gente vai também trazendo para as nuances locais a gente tem o movimento do Tecnoex então encontros de tecnologias livres aqui na América Latina justamente para a gente encarar os nossos desafios que são diversos de uma realidade mundial mas para uma realidade local importante esse evento ele vem acontecendo então já aconteceu no México na Argentina nesse ano aconteceu no Chile a gente tem uma grande notícia que no ano que vem ele vai acontecer aqui por organização por parte do CTA da Associação de Software Livre MatHackers Universidade de Brasília diversas outras pessoas que vão estar compondo então esse movimento a gente quer que componha cada vez mais e a gente faz então a gente quer contribuir com o nosso entusiasmo e a nossa colaboração e a gente faz um convite especial para quem quiser então por favor compareçam no sábado às 10 horas da manhã na área de comunidade do FISA a gente vai estar tendo encontro comunitário sobre a integração latino-americana em prol das tecnologias livres e a construção desse Tecnoex 4.0 cheguem mais e contribuam porque a gente quer realmente aumentar a diversidade e as contribuições nesse evento e se quiserem conferir informações tem o Tecnoex.org ou por e-mail em 4.0 arroba Tecnoex.org então com isso a gente quer dizer então se somando nesse cenário local mundial e digamos assim também regional a gente quer dar a nossa contribuição com esse projeto no ponto de vista do monitoramento ambiental colaborativo e o que isso significa então uma contribuição uma integração no tecido social a partir da área da educação que a gente acredita que é quem tem a vocação para fazer a transformação social com uma abordagem feita a partir de recursos educacionais abertos e tecnologias abertas e livres que respeitem justamente essas comunidades escolares e que promovam a emancipação tecnológica e não uma dependência e a gente quer fazer isso através por meio do monitoramento ambiental que é digamos uma conexão com esse espaço de convivência que tem sentido para essa comunidade e que então através da ciência cidadã traz benefícios diretos a essa comunidade então essa abordagem que integra esses diferentes elementos é o que a gente acredita para fazer o projeto das estações meteorológicas dar sua contribuição e a gente faz um convite especial então pois a estação é meteorológica e modular ferramenta aberta para nos emancipar no monitoramento cidadão e para estar lá é só sair no mutirão então quem quiser chegue no mutirão falem comigo falem com a gente gratidão aos 40 minutos de atenção a mim dispensado eu manifesto a minha gratidão e encerro essa apresentação eu dei um tempinho lá no começo e daí agora perdeu um pouco de ritmo a não ser que com a organização a gente tem tempo para perguntas temos ou não temos temos cinco minutinhos no máximo então por favor contribuem eu gostaria de ter dado mais tempo das perguntas eu realmente valorizo esse espaço mas como a gente deu um tempo porque o pessoal ainda estava chegando então tive que comer um pouquinho desse tempo então mas por favor quem quiser bom dia em primeiro lugar parabéns pelo trabalho assim muito legal fantástico achei eu vi que vocês chegaram num nível de maturidade do projeto de vocês bem bem bom bem avançado quais são os próximos passos o que vocês tem a divisão para o futuro legal que bom que você fez essa pergunta que eu até gostaria de ter falado um pouco mais na apresentação mas às vezes falta agora a gente está bem com a gente tem uma limitação de recurso humano então isso eu acho que é uma coisa que faz com que infelizmente a gente ainda não tenha o projeto num estágio ainda mais maduro do que ele já está então no caso diretamente no trabalho assim no momento só tem eu mesmo então há um tempo atrás a gente tinha mais estudantes colaborando mas agora a gente está com algumas dificuldades até pela realidade que a gente tem do ponto de vista acadêmico universitário no Brasil como um todo até de financiamento bolsa essas coisas mas no momento também estou direcionando bastante o foco para efetivar realizar essa ciência cidadã então levar isso para as escolas é um ponto que a gente quer fazer justamente promover essas metodologias colaborativas e ver como que isso se dá de fato no ambiente escolar que é o que a gente acredita para estar estruturando o projeto das estações e amadurecer o protótipo a partir disso mas claro essa seria uma das frentes que a gente está querendo fazer agora porque justamente a gente conseguiu fazer um protótipo robusto e chegar no ponto de poder levar isso para as escolas mas do ponto de vista de outras abordagens que a gente pode ter é justamente do projeto na parte de software eu gostaria muito de dar agora um foco de robustecer aquela plataforma que eu acho que não só ela pode não ter bugs que eu acho que é o ponto inicial bem importante mas também uma parte de garantir outras funcionalidades novas formas de interação com as próprias estações ou entre as estações que eu acho que vai ser muito legal quando esse projeto já estiver em mais escolas e do ponto de vista de hardware daí a gente tem sempre muito a implementar mas aí a questão é implementar já e depois ir para as escolas ou ir junto às escolas às comunidades escolares entender as demandas e a partir disso ir desenvolvendo essa é uma pergunta que digamos está no ar no momento no projeto mas teriam muitas coisas para implementar em termos de módulo como por exemplo de velocidade do vento de pluviometria ou outras medidas como qualidade do ar e água então muitas coisas a gente ainda pode fazer então respondi a sua pergunta se quiserem falar diretamente comigo eu vou estar ali principalmente na área de comunidades no CTA e para quem não puder participar amanhã do encontro comunitário às 10 da manhã hoje a gente vai ter um aquece para esse encontro às 5 horas da tarde a gente tem a reunião do CTA conversem comigo também para a gente falar sobre as questões dos canais de comunicação do projeto do centro de maneira geral para a gente estar combinando articulando talvez de fazer eventualmente nas comunidades nas cidades e regiões de vocês relacionadas ao centro de pesquisa ou escolas que vocês trabalham para a gente eu acho que a potência do FISL também é essa então gratidão a todos e agora encerramos então esse momento a gente vai ter um